Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome, para quem não conhece, é Alexander do canal Alexander Guzmão no YouTube. E eu, Alexandre, do canal Marcelo Alidua. E eu, Chico Parafuso, não fico confuso, não vem o canal. Bom, o Chico abriu um espaço para que a gente pudesse fazer um workshop aqui, que será realizado no dia 9 de novembro, juntamente com meu amigo Alexandre. E todo mundo vai estar aqui colocando aí os seus trabalhos para que vocês possam ver pessoalmente. Eu tenho vários trabalhos na internet, meu amigo Alexandre também. Ele vai trazer algumas coisas e tudo é relacionado a ferramentas. Então, não podia deixar um espaço desse vazio. E nós sabemos que o Chico se propôs a colocar esse espaço para que a gente apresentasse o trabalho e também para que vocês possam conhecer a loja. Fala um pouquinho da loja aí, Chico. Então, antes de falar da loja, eu quero falar do espaço e da oportunidade de estar tê-los aqui apresentando essa obra de arte do qual vocês fazem. Acho que essa troca entre nós é muito importante e não tem que dizer nada da loja, tem que falar dos artistas. Veja que são o grande barato da história. Venham nesse evento, vai ser maneiríssimo. Eles têm um trabalho fantástico. Venham ver a arte deles. Porque hoje o que a gente está falando é da arte deles e não da loja de chico-fora-fuso. Beleza? Então, galera, dia 9 de novembro. Eu vou colocar todas as informações aqui embaixo para que vocês possam ver na descrição do vídeo. E está passando aí também no vídeo o local que vai ser o evento. A data, o horário. A data já tem, o horário. A partir das 9 horas. 9 horas. Vai ter um cafezinho até as 13. Horário comercial da loja, sábado de 9, às 13 da tarde. Show de bola. Cafezinho, ó. E muito pó e serragem. Valeu, estamos juntos. Valeu, galera. Não deixe de estar aqui. Valeu. Obrigado, Chico. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado, Alexander. Obrigado, Alexander.